E aí galera do YouTube, beleza? Aqui que tá falando o Sonic Adventure. Hoje estamos aqui com o desafio da garrafa. Vamos. Nós vamos fazer aqui. Cada um tem três chances de acertar. Tem que ser do lugar aleatório aqui do meu quarto, mas... Vamos. Essa é a minha primeira tentativa, vai. Primeira tentativa. Segunda... Segunda tentativa. Vai. E aí. Vai. Terceira tentativa. Bom, agora é a minha irmãzinha. Vamos lá. Minha irmã. Olha a minha irmã fofinha. Quem é a minha irmã fofinha? Quem é a minha irmã fofinha? Quem é a minha irmã fofinha? Fala galerinha do YouTube. Eu sou a Naíra. Vai. A Naíra... Vai, Zô! Vai ser o desafio da garrafa. Vou cobrar vocês, cara. Não dá. Primeira tentativa, vai. Oh, que horror mesmo. Não dá. Eu sei que eu vou vencer, galera. Duvido. Vai. Oh! Bateu na parede. Não sei por que a minha parede sempre tá suja. Eu sei que eu vou vencer. Vai rápido. Duvido. Duvido. Não. A última vez. Não, não. Não. Esse é do vídeo. O vídeo, não. Não, não, não. Pega, pega. Eu perdi, cara. Mas eu não tive sorte. Eu sei que na segunda vez eu vou ter sorte, galera. Agora, vamos aqui, sentado até... Essa não é de sentado. Vamos lá. Primeira tentativa. Você tá apontando a câmera onde? Dois. Vamos. Primeira tentativa. Um. E dois. E três. E vai. Oh! Oh! Meu Deus! É! É! Vai, segunda tentativa, vai. Vai, terceira tentativa, terceira tentativa. Apoie. Deixe aqui o like, se inscreve no canal. E companheira com seus amigos. Vai. Oh! Meu Deus! Como é que aconteceu isso? Vai, agora é minha irmã. Aqui. A garrafita. Garrafita na câmera, meu irmão campeão. Dá aqui um beijinho na câmera. Aê! Vamos lá. Vai. Não tô nem aí. Que eu vou. Eu não vou seguir. Vamos. Segunda tentativa. Vai, terceira tentativa. Agora. Agora que vai falar que é o meu irmão. Agora é aqui. Deixa eu tirar aqui a minha mochila. Minha mochila. Agora é aqui. Vai. Primeira tentativa. Segunda tentativa. Segunda tentativa. Aê! Cai a boca um bocadinho. Segunda tentativa. Vamos aí. Deixa o like. Aê! Tá dois a zero. Vamos lá. A minha irmãzinha. Minha irmãzinha. Eu sei que vai derrar. Ué! Que frio. Ué! Não, não. Contra a regra. Contra a regra. Não, não, não. É, mas não faz mal. Eu sou mais mito do que ela. Errou. Porque tem uma vez eu queria lançá-la aqui. De repente bateu aqui e acabou caindo de tampa. Acabou as tentativas. Acabou as tentativas. Agora é o outro sim. Agora é o impossível. Aqui. Vamos lá, galera. Primeira tentativa. O objetivo é só cair de pé. É só cair de pé. Esse aí. Vai. Deixa na tentativa. Errei. É impossível esse. Nem dá pra tentar. Agora é a sua vez. Vai. É a sua vez. É a sua vez. O quê? Segunda tentativa. Vai, eu tô saindo. Não. Vai, terceira tentativa. Vai, eu tô saindo. Eu tô saindo. Eu tô, gente. Agora, se inscreva no canal e deixa um like. Onde que eu ponho? Agora é aqui. Aqui. Vamos ver. Vai. Primeira tentativa. E acertado. Mas vai. Segunda tentativa. Aê. Vai. Terceira tentativa. Horror. Horror. Mas o meu nome já tem três. Agora é vez da minha mana. Vamos lá. Vai. Primeira tentativa. Mas que horror. A última, por favor, deixe o like e se inscreva no canal. Errou. Errou. Aê. Dá dois a quatro. Agora, mais que sítio. Mais que sítio. Na cama, galera. Na cama, não. É muito esponjoso. Já sei. Tem que ser aqui na pontinha. Aqui. Oh, tá bem. Ah, tem que ver a tentativa. Que horror. Meu Deus. Vai, tem que ser sentadinho. Horror. Vamos lá. Oh. Agora é a minha mania mesmo. Vamos lá. Oh, que horror, gente. Tem, né? Por favor, por favor, gente. Me apoia que eu vou conhecer. Você mesmo é uma cabeçuda. Devia ser a namorada do JP, o amigo, a namorada do amigo do JP, o McFly. Vocês, os dois, são cabeçudos. Oh, oh. Agora, a última vai ser... Bom, pra finalizar o vídeo vai ser no mesmo obstáculo. Vamos. Primeira tentativa. Primeira tentativa. Primeira tentativa. É pra acertar aqui, né? É pra acertar. Vamos. Um, dois, três, e... É pra acertar aqui, né? Um, dois, três, e... É pra acertar aqui, não é? Sim. Tá legal. Deixa a chegadinha enrolar, mano. Vai, primeira tentativa. Oh, que horror. Segunda tentativa. Esse é o bônus, tem que ter dez tentativas. Terceira tentativa. Quarta tentativa. Quase que apagava a luz. Quinta... Ué! Ué! Terceira. Meu Deus! Espera, eu falei terceira porque não era sete. Oitava. Aê! Nona. Aê! A décima. Oh! Eu quero água. E pra finalizar... Dá só um bocado de água aí. Aê! Dá só um bocado de água aqui. Pelo menos eu já tenho seis. Olha, dá só um bocado de água aqui. Tá fazendo barulho. Né, né. Espera só. Agora é o último desafio. Ah, eu vou... Ah, eu vou... Tá típico de água aqui. Não, eu vou beber a água. Eu já vou ficar tirando o quarto de banho. Ah, vamos lá. Chega de falar coisas más. É um, é dois, é três e já. Vai, segunda tentativa. Vai, terceira tentativa. Quarta tentativa. Quinta tentativa. Ué, saí do quarto. Saí do quarto. Olha, maninhozinho. Maninhozinho. Olha pra câmera. Tá gravando. Não mediu na câmera, galera. Deixa um... Uá. Agora, vamos lá. Quinta tentativa. É, pô. Vai, sexta tentativa. Galera, por favor, deixa um like e se inscreva no meu canal. Teu canal? Por favor, no canal do meu irmão. Porque esse vídeo gravamos nós os dois, cara. Né, né. Uá, Zé. Agora é o oitavo. Agora é o nono. Nenhum vencido. Eu já venci. Já tem seis. Você só tem três. Vai, é a última tentativa. Tenha fé. Tenha fé. É a última tentativa. Galera, por favor, deixa um like e se inscreva no meu canal do meu irmão. Por favor, já se inscreva. Não vejo, não. Ué. Vamos lá. O vídeo também tá muito longo. Acho eu. A última, galera. Não, não. Acabou o vídeo. Mas bom, galera. Mas bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações. Pra vocês não perderem nenhum novo vídeo, então. Mas compartilhem com seus amigos, então. É. Falou. Tchau. Fiquem com Deus. Meu Deus. Fiquem com Deus. Toma aí. Estuflo favorito. Meu Deus. Esse irmão é muito maluco. É muito maluco. É muito maluco. Mas deixa pra lá. Ele é um copo.